Lá vem a bola pra dentro da área, bateu o Renato. O toque de cabeça pro gol do Botafogo! Herrera subiu, saiu pra comemorar o Botafogo, abre o placar no começo do jogo. A bola veio pro meio da zaga do Palmeiras, Herrera tava sozinho, subiu e testou pro fundo do gol. Herrera, camisa 17, o Botafogo abre o placar com menos de 4 minutos de jogo no Engenhão. Um para o Botafogo, zero para o Palmeiras, quinto gol do Herrera no campeonato. Chega já na cobertura o Rivaldo, ia ser driblado e acabou cometendo a falta. Reclamou, argumentou com o Rivaldo que a falta não precisaria ser feita, que ele próprio tava na jogada. Mateu a falta a Renato, bola perigosa dentro da área! O Gustavo do Botafogo! Mais um cruzamento pra área. Essa veio baixa, veio estranha. Quando ela toca no chão, passa pelos jogadores que deram a primeira chegada nela. Um deles era o Fernandão, ela passou. Aí o Gustavo tava sozinho na pequena área. Foi só dar um tapa na bola pro fundo do gol! Gustavo, camisa 3! O Sessinho, parecia que chegaria primeiro. Boa bola do Elkerson, pro Michael Suel. Agora ele driblou, ficou na cara do Deola e bateu pro gol! Michael Suel do Botafogo! Jogada de contra-ataque que começou na disputa Elkerson Sessinho. O Sessinho, parecia que chegaria antes. O Elkerson chegou, viu o Michael Suel, tocou. Aí não tinha jeito. O Leandro Amaro foi pra marcação na ginga. Michael Suel bateu firme pro fundo do gol! Michael Suel, camisa 7. Amplia a vantagem do Botafogo. Faz Michael Suel. Tentativa do Ricardo Bueno, o Júlio marcou falta contra o time do Botafogo. O Globo, o agente se liga em você. Partiu Assunção. Mandou direto pro gol, bola rasteira desviada! Gol do Palmeiras! O chute do Assunção, o time numa primeira impressão. O desvio do Henrique, mas não foi não. Ela desvia na barreira do Botafogo. É uma perna de meia preta que desvia, ó. E tira completamente do lance o goleiro. Gustavo. Gustavo que desviou a bola. E ela vai pro fundo do gol. Certamente o árbitro vai dar gol pro Marcos Assunção. Tchau! Tchau!